Minha casa sempre foi uma família exemplar, era o meu pai, minha mãe, eu e minha irmã. Os meus pais casados há 20 anos, um apaixonado pelo outro, a coisa mais linda de se ver. Eu sempre falei que queria um casamento como o dos meus pais e minha irmã também sempre disse que queria um casamento como o dos meus pais. Família feliz, junta, alegre, eu tinha meu pai como um cara assim, exemplar, porque ele era um excelente pai e um excelente marido. Ele era presente, ele era amigo, ele era tudo de bom, eu era apaixonada no meu pai, de verdade. Aí um dia, eu não sei porque, eu sonhei que o meu pai estava com outra mulher e eu acordei encucada com isso. Aí eu falei, nossa, que sensação ruim, né? E eu fiquei com isso martelando na minha cabeça e eu falei, nossa, está estranho, está estranho. Tem alguma coisa, tinha alguma coisa dentro de mim me falando que tinha alguma coisa de errado. Aí o que eu fiz? Eu decidi tentar descobrir a senha das redes sociais do meu pai e mexer nas redes sociais dele, né? A primeira senha que eu coloquei foi o nome meu e da minha irmã. Deu errado. Aí eu coloquei o nome da minha irmã, que é mais velha, e o meu abriu, entrou no Facebook dele. Aí eu achei, assim, o máximo, né? Porque até então, no começo, eu estava levando tudo isso na brincadeira. Estava tudo, ah, né? Só pra mexer mesmo. Fuxiqueira. E eu entrei nas conversas. E quando eu entrei nas conversas do Messenger do Facebook dele, tinha conversa com uma mulher lá. Até bonita mulher. E aí, tipo, eles meio que estavam se conhecendo e o meu pai passou o número do WhatsApp dele pra ela. Aí aquilo já me deixou meio que, tipo assim, eu levo isso mais a fundo, eu paro por aqui. Só que aí você já sabe, né? Quando a gente mexe, a gente parece que quer ir mais fundo até a gente descobrir de verdade o que está acontecendo. Aí eu fiquei com aquilo encucado na minha cabeça e esperei o meu pai chegar de serviço e fui mexer no telefone dele. Só que o telefone dele tinha senha. Aí eu comecei a prestar atenção quando meu pai estava mexendo no telefone, tipo, bem disfarçadamente, pra ver ele colocando a senha no telefone. Tipo, foi banana. Foi rapidinho. O meu pai desbloqueou o telefone dele do meu lado e quando ele deixou o telefone dele sozinho comigo, eu peguei o celular. Aí eu fui colocar a senha e consegui achar. Aí eu fui na galeria de fotos. Quando eu fui na galeria de fotos, eu me decepcionei muito. Porque quando eu abri, tinha fotos da mulher do Facebook, aquela mulher do Facebook, no celular dele. Tipo, eles em... no iPhone tem como você ver a localização em cima, né? Tipo, o lugar que estava, o nome do lugar que estava. E, tipo, tinha várias fotos dela, tipo, tinha fotos dela de toalha, que ela parece que mandava da casa dela. Tinha foto deles em restaurantes, em vários restaurantes diferentes. Restaurantes que, tipo, ele levava eu, minha irmã e minha mãe pra ir nesse restaurante, tipo, almoço em família, todo mundo junto, entendeu? E ele levou essa mulher lá, tipo, várias coisas. E aquilo me deu um nó na garganta. Eu decidi entrar no WhatsApp dele. Quando eu entrei no WhatsApp do meu pai, ela era uma das primeiras conversas. E aí, tipo, estava o nome dela, a foto dela, né? E na conversa, eles se chamando de amor. Eles conversando, assim, como namorados mesmo. E, tipo, o meu mundo naquele momento caiu. Porque o meu pai, tipo, aquele homão, aquele paizão, aquele maridão, aquele exemplo, aquela pessoa que eu colocava no pedestal, não era nada do que eu acreditava que era. Tipo, eu não conseguia acreditar que eu estava passando por aquilo, né? E aí, eu não sabia o que eu fazia, o que eu fiz. Eu peguei todas as fotos do celular do meu pai, tirei print de várias conversas. Parte que eles marcavam de sair, que eles chamavam de amor. E eu mandei tudo pro meu WhatsApp e excluí do celular dele. A conversa que eu mandei as coisas pro meu telefone. E, tipo, devolvi o celular dele. E naquele momento, tipo, eu tive que ser muito forte. Porque faltavam quatro dias pro meu aniversário. E toda vez que era meu aniversário, a gente reunia meus avós, os meus tios, minhas primas. Reunia todo mundo e já tava marcado há dois meses a minha festa, sabe? Então, eu não queria destruir a minha festa de aniversário por conta disso. Então, eu tive que ser forte. Mas eu não consegui ficar com isso guardado dentro de mim. Então, eu chamei minha irmã mais velha e mostrei pra ela tudo. Mostrei pra ela tudo. E ela me abraçou. Ela chorou muito, porque ela também não esperava que fosse descobrir isso do meu pai. No começo, ela brigou comigo. Ela falou, você não deveria ter mexido nas coisas do papai. Mas você fez certo em descobrir. E você tá certa. A gente só precisa agora saber o que a gente vai fazer. E foi muito ruim. Porque eu pedi pra ela pra não contar até passar o meu aniversário. Porque eu não queria passar o meu aniversário com tudo aquilo. E ela disse que tá bom, que ficaria calada. E no dia da minha festa, foi a coisa mais estranha pra mim e pra ela. Porque no fundo, no fundo, eu tinha que fingir que tava feliz. Eu tinha que fingir que tava bem. Eu tinha que fingir que tava tudo ok. Eu tinha que olhar pra minha mãe com aquele sorriso lindo que a minha mãe tem. E saber que eu tava mentindo pra ela. E olhar pra cara do meu pai com aquela cara de safado mentiroso. E fingir que não sabia de nada. Então, aquilo me fazia mal durante a festa. Tinha horas que eu me parava assim... Parava assim... Não tinha expressão. As pessoas falavam comigo. Eu não conseguia entender o que tava acontecendo. Porque eu tava infeliz aquele dia. E eu não podia falar o que que tava me magoando. Então, aquilo começou a me machucar muito. Me fazer muito mal. Então, um dia depois do meu aniversário, eu chamei minha irmã e falei... Vamos contar que eu não tô legal. Eu preciso... A mamãe não pode passar por isso ou não. Tô me sentindo uma mentirosa. Tô me sentindo uma cúmplice do meu pai. Entendeu? E eu não quero compactuar com isso. E minha irmã falou... Eu acho que você tem toda a razão do mundo. Vamos chamar minha mãe agora. E vamos contar pra ela. Porque meu pai tem sim que se corrigir, não sei o que e tal. E a gente chamou minha mãe. Aí, quando a minha mãe chegou, que a gente chamou ela... A gente pegou e contou tudo pra ela. E aí, a gente pegou e mostrou. Né? Os prints. Porque a gente tinha medo da minha mãe não acreditar em nós. Porque eles eram tão apaixonados um no outro. Mas não é possível que com as fotos no celular. Com as localizações. Com as conversas no WhatsApp. Com o Facebook que a gente tinha a senha. Entendeu? Ela não fosse acreditar. E aí, foi uma bagunça. Minha mãe já brigou muito com meu pai. O casamento deles foi completamente desmoronado. E vendo a minha mãe desmoronada, automaticamente me desmoronou também. Desmoronou a minha irmã. Meu pai chegou. Tava nós três sentadas, chorando assim, aos prantos. Ele não sabia o que que tava acontecendo. E minha mãe pegou e contou. E aí, no começo, meu pai ainda quis me culpar. Que foi o que mais me doeu no momento. Foi ele falar que era culpa minha. Que eu tava tentando destruir o casamento dele. Entendeu? Mas a minha mãe falava que não. Que quem destruiu o casamento foi ele. Porque se ele não tivesse feito isso, eu poderia mexer no que fosse. Que eu não encontraria nada. Igual se mexer nas coisas dela, não vai ter nada. Porque ela era unicamente, exclusivamente, dele. Como mulher. Ela nunca se deu ousadia, nem abertura, nem brecha pra nenhum outro homem. Como ele deu pra outra mulher. Então, assim, foi muito ruim o que aconteceu. O meu pai, ele até pensou em sair de casa. Mas ele disse que não ia sair porque ele não ia desistir da família dele. E hoje em dia, os meus pais, eles tentam ficar juntos. Eles tentam, sabe, consertar o que aconteceu. Minha mãe tenta perdoar. O meu pai, ele não cansa de pedir perdão pra mim, pra minha irmã e pra minha mãe. Ele sempre pede perdão. Ele disse que vai deixar o Facebook dele aberto. Ele disse que não tem nada mais que essa pessoa. Ele disse que, tipo assim, ele excluiu todas as fotos do celular. Excluiu, bloqueou a mulher. Tirou a senha do telefone. Diz que o telefone dele vai ficar aberto pra gente mexer o tanto que a gente quiser. Que ele não quer perder a família dele. Que ele tá muito arrependido. E, tipo, eu sinto que o meu pai se arrependeu mesmo do que aconteceu. Eu sinto que ele não quer desistir da nossa família. Porque se ele quisesse, era o momento dele pegar as coisas dele e virar as costas. Entendeu? Mas não. Ele sente que ele fez errado e que ele quer se arrepender. Então, eu tenho vontade de perdoar meu pai, apesar de ter uma mágo muito grande dele. Mas o problema é a minha mãe e minha irmã. Que elas estão tomadas pelo ódio. Elas estão tomadas pelo rancor, pelo orgulho. E elas não querem dar o braço a torcer. Elas não querem perdoar. Elas querem que o meu pai pague pelo que fez. Mas eu não sei como elas querem que pague. Eu só sei que a nossa família foi destruída e desmoronada por conta de uma atitude que poderia ter sido evitada. Então, pra você ver como a traição pode destruir 20 anos de vida. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? A história de hoje a gente fala aí sobre traição e sobre perdão, né? É muito legal a parte com a qual o pai pede perdão. Claro que ele foi extremamente errado em ter traído, óbvio. Mas é legal ele ter se reconhecido e se arrependido. Eu acho que esse é uma das chaves pra você progredir, né? Porque, gente, se você pega aí o meu avô e a minha avó, que são casados há quase 60 anos. Com certeza vai ter dentro da história de família deles vai ter traição, vai ter desavença, vai ter mentiras, vão ter confusões. E se eles não tivessem conseguido passar por cima disso, se perdoado pra conseguirem estar hoje velhinhos, um do lado do outro, cuidando um do outro, com certeza eles não estariam juntos. Então, esse é o propósito de muitos casamentos. Não adianta você olhar e falar assim, ah, eu quero ser casada a minha vida inteira. Nunca vai ter traição. Que pode sim, infelizmente, vir acontecer. Entendeu? E se vier acontecer, você tá preparado pra um recomeço? Ou você é do tipo de pessoa que não perdoa e nunca perdoaria? Entendeu? Então, fica como um exemplo, né? O pai pediu perdão, se arrependeu, mas ali as filhas e a mãe que guardaram aquele rancor, que não tá sabendo lidar com a situação, sem contar que elas foram as vítimas. As vítimas, né? Automaticamente aquilo traz um trauma, faz um mal muito grande, traz uma insegurança, uma incerteza. E se fizer de novo? Ah, porque vem aquela famosa frase, quem trai uma vez, trai duas. E não é verdade, gente. Muitas das vezes a pessoa trai uma vez e foi uma vez pra ela nunca mais fazer. Entendeu? Então não se deixe levar também pelos outros. Que, ah, sempre vai fazer. Ou às vezes você foi traída no seu casamento e você sai contando pra todo mundo que ele te traiu. Entendeu? Aí depois você quer perdoar, quem sai como corna? Você. Então se a pessoa errou com você, mas futuramente você pensa em voltar ou você pensa em perdoar, você pensa em dar segunda chance se a pessoa se arrepender, se a pessoa mudar completamente o comportamento dela, se ela demonstrar que ela nunca mais vai fazer aquilo, se ela se moldar mesmo completamente, a melhor coisa que tem é você ficar calado, você saber lidar com esse problema, só você e o seu marido, no máximo alguém bem próximo de você e não sair espalhando isso pra todo mundo. Então esse foi o vídeo de hoje. Manda sua história pro meu canal, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Manda sua história pro meu canal, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal.